Fala aí pessoal, beleza? Mica na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Retail Store Simulations. E hoje vamos fazer aqui o abastecimento de algumas prateleiras. Provavelmente, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer aqui o abastecimento das prateleiras e do estoque também na parte de bebidas. O mercado aqui tá todo zerado. Já terminei aqui de personalizar aqui o mercado, deixar do jeito que eu queria. Vou até mostrar pra vocês aqui, vamos fazer um turismo aqui dentro, né? Bem rápido. Vocês viram como é que tá a organização? Já deixei todas as prateleiras aqui com os preços tudo certinho. E agora é só comprar os produtos e deixar os funcionários ali fazer o abastecimento. Vou falar pra vocês aqui como é que tá organizado isso aqui. Essas três prateleiras aqui de trás, elas, essas três fileiras de prateleira, são de produtos de limpeza e higiene, beleza? Essa daqui, são aqueles produtos diversos lá, né? Que tem bastante produto, então deu pra fazer aqui nas três prateleiras. É só ir fazendo, tipo assim, faz do primeiro até o último, depois vai do primeiro de novo até o último, vai do primeiro até o último, até terminar de organizar tudo. Esse daqui, são os doces, esse daqui são os produtos secos, né? Que é aquela primeira opção que tem no computador. E essa daqui é a prateleira de bebidas. Então vamos tá comprando aqui as bebidas logo, né? E vamos encher também alguma parte desse estoque aqui, que eu vou mostrar como é que tá o estoque pra vocês. Tem essa parede aqui toda preenchida, tem aqui também, ó, uma prateleira pra cada lado. Aqui também tem uma de costa, tem outra que pega de frente aqui, tem uma de costas pra ela. Tá tudo, mano, eu otimizei muito o espaço desse estoque aqui, pra caber o máximo de prateleira possível. E aqui a parte maior do estoque tá desse jeito, mano. Uma no canto ali, aí tá indo as prateleiras aqui, ó, dá pra andar de boa. Se der pra andar entre um espaço e outro, o funcionário consegue também passar por aqui tranquilamente. Ó, a gente consegue passar por aqui. E são prateleiras duplas, cara, tem muita prateleira aqui, velho. Que maneiro passar aqui, ó. Parece que tá na pista, velho. Então vamos lá, pessoal. Bora, né, o sim. Vamos comprar aqui já os produtos de... as bebidas, né. Vamos lá organizar as prateleiras de bebidas. Deixa eu jogar essa paradinha de gravador pra lá. É, cadê, cadê? Vamos lá, bebidas. Eu vou comprar logo... 10 caixas de cada um. Ó, já foi 5, mais 5. Daqui a pouco a gente vai olhar lá eles abastecendo as prateleiras. Opa, errei aqui. Vou botar pra eles fazerem isso devagar, mano. Pra gente poder ver. Agora eu não lembro se foi duas ou foi uma de Coca-Cola. Depois a gente vê. Fijão de laranja, vamos na água agora. Bebam água, hein. Já bebeu água hoje, mano? Pode esquecer, não. Vamos fazer o abastecimento das prateleiras e do estoque. É até uma forma de organizar também um pouco o estoque pra não ficar aquela bagunça, cara. Se você comprar um produto, uma linha de produtos de cada vez. E em boa quantidade, né. Aí o pessoal ali vai... Depois que eles terminam de abastecer as prateleiras, eles vão pro estoque e colocam tudo junto. Ó, mais dez aqui de zap. Mais cinco de pop. Mais cinco de pop. Beleza, mano. Vamos lá agora. Tá tudo comprado ali os refrigerantes. E agora vamos acelerar aqui pra ver. Aí, já colocaram uma boa parte já dos refrigerantes na prateleira. Mas dá pra ver legal aqui, ó. Vamos ver eles abastecendo. Pô, esse é muito satisfatório, mano. Daqui a pouco vai começar o outro lado, e o outro lado é mais bonito também. Que é só as garrafas. Eu tô com três repositores. Aqui, como é que tá desse lado, mano. Os caras estão até perdidos. Aí, como que tá funcionando aqui, pessoal? Depois que... Pra quem tem dúvida de como que o pessoal guarda as caixas no estoque, é só quando termina de abastecer a prateleira desse produto. Por exemplo, terminou a prateleira de Coca-Cola, sobrou caixa, ele bota no estoque. Então, pra quem não sabia aí como que faz pro funcionário guardar a caixa no estoque, tem que sobrar uma caixa do produto, que não dê mais na prateleira. Aí, ele joga lá no estoque. E não é imediatamente, não, cara. Tipo assim, quando ele termina, por exemplo, eles vão terminar de colocar todas as bebidas aqui, e quando terminar tudo, o que sobrar vai pro estoque. Porque, por enquanto, eles vão colocar ali fora, e depois, lá de fora, eles mandam pro estoque. Ó, ali já tá bonitão. Bom, agora vai vim aqui pra água, que vai entrar água aqui também, né? Aí, show de bola, mano. Repôs rápido pra caramba. E agora vai pro estoque, ó. Já tem caixas ali que tão com o produto... Não, na verdade tá certo, né? Porque tá tudo... Contado. Então, agora começou a correria, eles vão colocando tudo junto, tá vendo? Pra quem tem os toques aí de deixar as coisas bem organizadas, compra uma quantidade de cada vez de um tipo de produto, mano. Tipo, bebida, compra uma vez, vai lá, compra um monte de farinha, faz sobrar, ele vai encher uma parte da prateleira, compra um monte de macarrão lá, e deixa sobrando que ele vai encher a prateleira de macarrão, vai colocando tudo junto. Aí, dá pra fazer o seguinte, mano. Você pode fazer, tipo, uma prateleira de refrigerante, outra prateleira, você compra macarrão, ele enche ela toda. Outra prateleira, você compra outro produto, ele enche ela toda. Aí, tu vai organizando do teu jeito, mas também leva tempo, né? Aí, vai fazer um estoquezinho maneiro aqui de refrigerante, já acabou, mano. Pô, eu vou até reforçar isso aqui, vou colocar um pouco mais de refrigerante. Só mais cinco caixinhas de cada, né? Mais cinco aí de... Opa! Mais cinco de Coca-Cola. Opa, eu coloquei quatro. Mais uma aqui. Tá mais cinco aqui. Os caras tão soltando uns fogos aqui, velho. Hoje, nem é jogo do meu mingão. Agora, vai ser aquela correria pra guardar tudo no estoque. E aí... Bom, a nossa parte aqui de refrigerante, do mercado, já tá ok, mano. E aqui, só reforçando o estoque agora. Olha lá, ele jogando pra lá, ó. Ficar na frente que eles atropelam, velho. Agora, vai pra cá. Fica até meio ruim de controlar nessa velocidade, mano. Já tá acabando, já. Pessoal passando ali fora. Bom, então, pessoal. Essa primeira parte do vídeo aqui vai ser só isso. Vamos abastecer... Cada vídeo, vamos fazer um abastecimento de uma coisa aqui. Acho que vai dar bastante vídeo, hein, cara? Pelo menos são vídeos curtos, né? E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado aí. Comenta aí o que vocês acharam da organização do mercado aqui, mano. Se vocês vão querer fazer aí parecido ou igual. Fica à vontade aí, rapaziada. Eu acho que tá muito bom, mano. Tipo assim, só não coloquem... Se vocês usam esse caixa enorme que parece uma nave espacial, eu não uso. Então, eu abandonei ele naquele canto ali. Pra mim, só um funcionário ali no caixa já tá ótimo. Mas, se vocês quiserem usar o caixa, não coloquem essa geladeira aqui, ó. Porque não dá pra passar. Como eu não uso caixa, eu nem ligo. Eu botei uma geladeira aqui porque eu quero é vender. Beleza, rapaziada? Então, é isso aí, mano. Primeira parte aqui do abastecimento de refrigerante já concluída. O estoque aqui também já tá top. Bem abastecido de refrigerante. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo aí que nós vamos fazer o abastecimento disso aqui, ó. Vai ser desses produtos secos aqui, ó. E vai ser o mesmo esquema até a gente terminar aí de abastecer o mercado e abrir aí finalmente pra começar a ganhar dinheiro. Beleza, pessoal? Então, tamo junto aí. Até o próximo vídeo. Falou aí. Fui.